Hoje o Senhor falava ao meu coração que o recomeço acontece quando não existe mais plano B. E eu ficava sem entender, Senhor, que mistério é esse? E o Senhor me trazia logo à memória a palavra dEle que diz que o Senhor é o socorro bem presente na nossa angústia. E eu ficava a meditar que, mesmo sabendo que o Senhor é o nosso socorro na angústia, nós preferimos muitas vezes confiar no plano B do que confiar que Ele é o nosso socorro na angústia. E o fato de não existir plano B está te fazendo esquecer que o socorro na angústia vem da parte de Deus. E que quando não existe plano B, recomeços vêm a existir, a acontecer. O filho pródigo, quando ele já tem gastado tudo e não tem mais nada, ele retorna à casa do seu pai. Mas o seu pai não lhe dá uma lição, o seu pai não esbraveja com ele, não. O seu pai dá pra ele a chance de recomeçar. Em qual momento? No momento que não existia mais plano B. No momento em que ele já tinha gastado tudo, no momento em que tudo já tinha se acabado. Então perceba mais uma vez que o recomeço sempre vai acontecer quando não existe plano B. Quando não existe plano B, ele vai ser o teu socorro na angústia. Quando não existe plano B, grandes coisas vão acontecer. Porque se existisse o plano B, você ia viver o que a tua mente está dizendo que é pra viver. Mas como você está confiando no socorro bem presente na angústia, você não sabe o que vai acontecer, mas Deus manda dizer pra ti, eu sei, eu faço. É recomeço. O recomeço a mim pertence. E o que é que Deus manda falar pra o teu coração neste dia? Que tem recomeço pra tua vida pronto, pra você viver. Agora que não existe plano B. Você vai caminhar em direção ao recomeço agora. Enquanto você está preocupado que o plano B não existe. Deus está querendo te dizer a partir desta palavra. Eu sou o teu socorro bem presente na angústia. Confia em mim. Coloca os teus anseios em mim. Coloca a tua preocupação em mim. Porque sei como fazer você recomeçar. O momento que o filho pródigo pensou que tudo ia se acabar. Que realmente já tinha acabado. O pai dele não deixou ele perecer. O pai dele deu pra ele a oportunidade de recomeçar. Prepare-se. Um recomeço dentro dessa situação acontecerá em tua vida. É resposta e confirmação de Deus pra tua vida hoje. Neste dia, Deus falou diretamente contigo. Deus te abençoe.